E hoje eu vou contar algumas curiosidades pra vocês de Balneário Camboriú, chamada de Dubai Brasileira pela quantidade de prédios, né? Tem muitos e muitos prédios gigantes, cara. Não param de construir prédio aqui e tem prédios multimilionários, assim, prédios que você chega realmente com um helicóptero pra ter ideia da exclusividade. Um dos grandes problemas de ter tantas construções na beira da praia é que a partir das 4 horas tem sombra na praia, mas agora não tem mais por causa da extensão de areia, né? Eles colocaram essa areia, acho que durante a pandemia, se não me engano. Desse lado aqui na parte sul tem em torno de 80 metros de extensão, mas o mar já comeu um pouquinho, né? Ainda mais porque aqui é o mole, então aqui já tem a saída do rio e do outro lado é um pouco menor, lá onde fica a roda gigante, né? Então agora não tem mais o problema da sombra na areia, né? Antes não tinha nenhum lugar, era muito ruim, acabava a praia às 4 horas da tarde. Olha aí, gente, o que eu tinha falado, né? Ó, tá a maré baixa, quando a maré sobe ela vai comendo a areia ali, vai levando embora. Vocês podem ver que tem algumas partes que são até bem retinhas, ó, lá na frente, ó. Então, gente, a vez que deu muito vento e muita chuva, uma tempestade, ele levou uma estrutura lá para o meio do mar, foi na verdade uma balada, não foi esse restaurante aqui. Eu achei que era um restaurante. Bem, diz a lenda que era balada, né? A estrutura mais frágil. E essa aqui tá há 16 anos no mesmo lugar. Aqui tem um grande problema de enchente também e vento. E assim, né? Existem prédios fenomenais aqui, de luxo e tal, mas ainda tem bastante enchente. Essa curiosidade bem interessante, né? É aqui, a Roda Gigante, que ela foi instalada recentemente e já é um sucesso. Eu gostei bastante do passeio, dura em torno de uns 20 minutos. E a FG é uma das construtoras, uma das maiores construtoras daqui, né? Inclusive também tem a Roda Gigante para atrair mais, né? Mais pessoas e mais dinheiro. E outra atração também é o aquário, que é uma perfeita, assim, para crianças, porque, né? Tem vários animais e tal. Apesar que eu sei que tem um projeto de preservação. Achei um pouquinho os aquários um pouco pequenos, assim, né? Mas quem sou eu? Sou uma pessoa leiga, né? Então, só falei a minha mera opinião. Acabou o nosso passeio aqui no aquário. Já saindo, já vejo alguns dinossauros ali atrás. Vai ser uma nova exposição aqui. Uma nova atração. Vai no segundo semestre de 2023, que será inaugurado. E outra coisa interessante é que as ruas transversais, transversais, que não são paralelas à praia, tem números, né? 4.000, 4.001, 4.001 e vai longe. Então, as pessoas, assim, como... É tipo Nova York por números. É que várias ruas de Camboriú têm números. 3.200, 3.100, né? Tirando essas ruas aqui, essas transversais têm números. Então, fica até um pouco mais fácil saber a altura. O bondinho fica aqui na Barra Sul. É onde fica aquele prédio super gigantesco que o Neymar comprou um apartamento lá. Ele é tão alto que não pode abrir as janelas, senão o prédio balança mais ainda. Então, os vidros são blindados. E a água da piscina também sai. Porque tanto vento que tem lá, ela sai da piscina. E ele balança um pouquinho. Então, tem pessoas que têm medo de subir esse prédio por causa da altura. Gente, esse aqui que é o prédio. Ele é muito maior que os outros. Olha lá. Um fato muito importante que vocês precisam ter na cabeça é que a água para tomar banho de Balneário Camboriú é poluída, tá? Vocês olham no site Balneabilidade Santa Catarina. Tem todas as praias que vocês podem tomar banho. Porque eles fazem a triagem lá para saber exatamente se está poluída ou não. E aí, vocês podem tomar banho aqui em Laranjeiras, que é mais segura. Senão, você não... Meu amor de Deus, não entrem na água do Balneário Camboriú. Porque é muito poluída. Já foi uma das mais poluídas do estado. Olha só, gente. Aqui tem vários restaurantes, né? Tem um lugarzinho muito, muito bom assim para ficar. Só que é o preço, meu Deus do céu, muito caro. Duzentos e pouco aqui, olha. Ah, mas se quiser, olha. Tem milho ali, olha. Hum, adoro menar para as churros. Bondinho, né, gente? O bondinho fica aqui na Barra Sul. E aqui começa a entrada, bem nessa prédio verde. Você tem que subir para comprar o ingresso. E só mais um pouquinho já está nos bondinhos, né? Esses bondinhos funcionam desde 99. Até meu irmão trabalhou na inauguração desse bondinho. Então, eu venho aqui para Camboriú há muitos e muitos anos, né? E mudou de cor, era bem diferente. A entrada custa 60 para adultos e 30 para pessoas com mais de 60 anos. Acredito que para crianças também tem um desconto aí. Vou deixar todos os preços aqui. Assim como o link dos ingressos também, para vocês comparem para todas as atrações. Aqui na Praia Central você encontra o passeio do Barco do Pirata e o embarque, né? E aí você vai subir até São Mato Atlântico, onde tem um parque ambiental, o Yuhu, a Fantástica Floresta, mirante, vários mirantes. E aí depois vocês vão até Laranjeiras, né? Onde tem a praia. E vocês podem também ir de tirolesa, né? Tem a opção de tirolesa nesse trajeto aqui. Hoje a gente não vai fazer tirolesa. Olha só como não tinha nada. 1950. Começou em 1970. Aí implantação do projeto 97. Obra 98. Inaugurado em 99. Olha, um dia depois do meu aniversário. Os bondinhos eram brancos antes. O cabo que leva os bondinhos é um cabo suíço, com 3.250 metros de extensão e 42 milímetros e 25 toneladas. Quanto será que custa só esse cabo? Esse hotel aqui, o Hotel Marambaia, é um dos mais antigos daqui. Ele está construído há muitos e muitos, muitos anos. E eu não sei se vão querer derrubar porque tem um empreendimento novo. Olha só. A minha mãe falou que desde a década de 60 existe esse hotel. Tem até piscina ali, a galera na piscina, né? É um hotel que era bem chique, assim. E os postos de luz bombando aqui. Olha a quantidade de cabos. E agora estamos aqui na passarela que se chama Manuel Firmino. Era um balseiro que atravessava de barco o rio Camboriú, ajudando as pessoas a chegar a outro lado. Desde a década de 50, mesmo depois que construíram a BR, ele continuou trazendo gente. Aqui tem uma vista bem legal para o rio, para a orla também. Aqui é gratuito para atravessar. Vocês podem vir normalmente. Tem um elevador e essa passarela aqui foi construída em 2016. Ela tem 190 metros de comprimento e 57 metros de altura, né? Então se você quiser fazer um passeio, sair ali do bondinho antes de ir para o aquário, vocês podem dar uma chegadinha aqui. E o melhor é que aqui tem ar-condicionado. Está muito, muito precinho. Aqui está de uma delícia. Aqui é a saída do rio Camboriú, né? Vocês conseguem ver que lá tem um posto que é só para barco. Do posto Ipiranga ali. Então a galera passa por aqui antes de chegar no mar, né? Porque dá para ver que é aqui do lado. Agora a noite tem muitas, muitas pessoas caminhando aqui na beira da praia, né? Tanto na areia quanto aqui na rua, na avenida, nos moles. Então tem muita, muita gente. É muito legal. Isso aí desde anos atrás já. Patinete com cachorro também. Vale tudo. Fica tudo iluminado. Fica muito bonito, realmente. Olha só. Olha a quantidade de gente. E aqui vai até as nove. O posto ficou bem no centro. Muito legal. Aqui tem pipoca, gente. Também tem um parquinho ali, ó. Tem gente jogando bola. Tem várias atrações aqui na parte norte. Gente, aqui a gente come muito milho. Milho na praia e churros. Eu amo os dois. Sempre, sempre. Toda vida. Olha só que interessante. As luzes desse prédio aqui trocam. Acende de vez em quando. Acho que aqui é a garagem. Vai ter uma entrada bem interessante ali, ó. E outra coisa que eu não tenho certeza se ainda existe era o Bondindinho. Que é diferente do Bondinho. O Bondinho é o telefério que foi inaugurado lá em 99, né? Que tem duas estações principais pra você conhecer. E é uma das atrações mais legais que tem aqui em Balneário Camboriú. E ainda tem o Bondindinho, que antigamente era um trenzinho. Levava a galera pela Avenida Atlântica aqui, que é na beira-mar, né? Não sei se ainda funciona, mas era uma atração bem legal pra crianças. Eu gostava bastante. Se tenham gostado desse vídeo, seu joinha, se inscreve no canal e se inscreve no próximo vídeo. Tchau!